Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Shapes.io, um jogo realmente bem impressionante pela simplicidade dele e o que ele pode fazer, né? E vamos continuar, né? The Painter, ok, nós desbloqueamos a tintura, no caso. No último vídeo, nós aprendemos, obviamente, como se faz as coisas, porque, pasmem, quando você não sabe alguma coisa, você geralmente deve aprendê-la, né? Mas tudo bem, enfim, aqui nós temos essa forma sendo entregue, aqui nós temos essa forma quadrada sendo entregue, aqui nós temos as formas de cima, abaixo, esquerda, direita sendo entregues também, tá? E aqui no canto, nós temos as formas de cantos, né? No caso, superior, esquerda e direito e inferior, esquerda e direito também, tá bom? Então, aqui são as nossas produções, 900, 400, 450, 330, 240, perfeito, entregues em estoque, deixa eu ver por minuto, estoque, tá, perfeito. Então, vamos lá, nós liberamos a coloração, então, por exemplo, no caso, eu gostaria de fazer esse corte, rotação e empilhamento uma velocidade maior, então nós precisamos daquelas pontas ali, se eu não me engano, essas pontas, elas serão aqui, ó. Não, não é nem essa, aqui nós temos duas diferenças, né, diferenças. Nós temos a quadrada em um canto da redonda, nós precisamos dela pontuda. Aqui. Então, se eu não me engano, já dá pra fazer ela unificando o círculo aqui, e nós nem precisamos excluir o círculo, podemos fazer com que ele seja pintado mesmo. Eu quero fazer isso aqui, porque com certeza isso aqui vai ajudar primeiro. Então, tá. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, shift, certo? Vamos pegar aqui também, shift, tá. Aqui, então, nós teremos uma máquina de corte, só que esses três provavelmente virarão seis, correto? Então, vamos deixar aqui, é, o problema é de três, é isso, né? Tem que ser quatro, tem que ser no mínimo quatro. Então, vou pegar quatro aqui, certo? Aí, agora sim, pronto, de quatro viraram seis, perfeito. Esses seis, certamente nós vamos fazer aqui as máquinas de corte. Então, deixa eu ver, dá pra fazer aqui? É, dá pra fazer aqui, perfeito. Já vou fazer assim, ótimo. Eu realmente gostei bastante do jogo, porque é o seguinte, o Serious Factory, ele é uma coisa por ele mesmo. O Factory é uma coisa por ele mesmo. Esse aqui, já é outra diferente, né? Ele já é outra diferente, ele já é algo a mais. Ele é algo diferente, então, podemos aproveitar ele de outra maneira. Deixa eu só ver uma coisa. Beleza, é exatamente isso. Eu poderia usar essa parte, mas como nós já temos bastante, então eu vou meio que desperdiçá-la. Ou não? É, o problema de não desperdiçar essa parte é o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. É, eu acho que as Enes poderiam juntar, né? Eu, sinceramente, acho que poderiam juntar. Mas ela não faz isso. É, ela deveria. Ela deveria. Mas tudo bem. Então, se ela não faz isso. Nós temos seis. Então, um, dois, três, quatro. Só dá pra juntar quatro. É, é muito mais fácil nós ignorarmos essa parte. Então, fazemos isso aqui. Certo? Aí, essas quatro aqui, também, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar esses dois divisores unificadores. Fazer ele se transformar em seis. Certo? Aí, aqui, nós vamos pra cá. Um, dois. Deixa eu ver. Não. É, aqui. É, então. Como o corte, ele é um pouco diferente, né? Então, assim, seria aqui. Aí, seria aqui. Aí, não pode ser aqui. Então, tem que ser um pra cima. Então, ele seria um aqui. Esse aqui vai pra cá. Certo? Aí, esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. Pronto. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. Perfeito? Agora, vamos pegar os cortes, também. Ótimo. Então, vamos colocar esse aqui, aqui. E tá. Unindo essas duas formas, nós temos três desse lado, três pra cá. Só tem um probleminha. Nós ainda não temos a parte que une, né? Então, deixa quieto. Não. Não, não, na verdade. Não, não é deixar quieto, não. Porque nós já podemos... Bom, na verdade, nós já preparamos, né? Nós já preparamos. Agora, eles teriam que entrar em máquinas específicas. Eles teriam que entrar em máquinas específicas. Mas, tudo bem. Deixei. Deixei. O próximo passo, vamos ver uma coisa. Então, esse aqui não dá pra fazer por enquanto. Ele fala o que ele libera? Não. Então, prova... Aqui, ó. Entregue. Para desbloquear. Rotação anti-horária. Tá. Não é muita coisa, mas tudo bem. Então, nós temos a tintura. A tintura é o seguinte. Entra um bloco aqui e ele sai colorido. Certo? Hum. Já falei pra vocês que eu gostei pra caramba da música, né? Assim, não tem tantas buscas a ponto de fazer uma OST, né? Que ele tá vendendo. Mas, é legalzinho. Ah, então ele tem duas entradas. Ah, não. Perdão, perdão, perdão. É a forma e a cor. Ah, tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom. Aqui já complica um pouco. Porque nós temos a cor e a forma. E ele faz quanto por quanto? Ele... 33 itens. Ele é um pouco mais devagar. Então, se eu não me engano, dá pra fazer... Ele tem um divisor. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um pouco mais longe. Onde nós temos redondinhos. Aqui, os redondinhos, né? E o vermelho nós temos lá e também temos aqui. Podemos usar aquele lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós... Não. É... Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer sempre em razões com 4, tá, gente? De 4. Quer ver, ó? Vamos lá, então. Hum... É que esse aqui não permite. Mas tudo bem. Eu vou... Vamos fazer assim. Ok. Caso vocês gostem do vídeo e queiram curtir, fiquem à vontade. Se inscrevam no canal também. E muito obrigado a todos aí por estarem assistindo, tá? Então, vamos lá. Hum... Ok. Aí, esse ele vai entrar agora no de coloração. Se ali ele vai entrar a cor... Legal que nós podemos fazer isso aqui, ó. Quer ver? É, só que ele tem que ser com espaçozinho. Porque eu tô pensando em fazer isso aqui, ó. Aí, no caso, então... Esse aqui fica 2, fica 2. Fica aqui, certo? Ok. Então, o que eu estou pensando em fazer? Tô pensando em fazer isso aqui, ó. Entra uma cor... Ele... Não consegue. Precisa ser com espaços de 3. Precisa ser com espaços de 3. Ah, mas por quê? Porque é o seguinte. Vai chegar um por aqui. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Pra cá. Aí, esse aqui, copia pra cá. Só que aqui ele precisa mandar também. Entendeu? Então, precisa ser espaços de 3. Espaços de 3 em... Em lugares pares... Não dá certo. Tá certo, mas tudo bem. Mas creio que assim já é um pequeno progresso. Ah, nós podemos fazer diferentes também. Podemos... Então... É que, na verdade, assim, você tem algumas formas para fazer sim. Por exemplo, aqui ele sai pela direita. Ele sai pela direita, tem que entrar por cima. Se nós fizéssemos isso... Caramba... Dá pra fazer... Mas não é muito legal. Porque teria que ir um pra cá e um pra cá. Aí um pra cá e outro pra cá. Um pra cá e outro pra cá. E teria que ter um segundo espaço aqui pra poder entrar também. Eu prefiro fazer dessa maneira. Eu acho que dessa maneira aqui é o ideal. Vou fazer com 4 primeiro. Não, vou fazer com 6 logo, vai. Então vamos fazer aqui. Hotkeys são maravilhosos, né? Então... Perfeito. Então nós vamos fazer exatamente o que eu havia dito aqui. Opa. Certo. O legal... É que ele não tem custo. Isso realmente é bem legal, tá, gente? Ah, Fox. Mas isso aí quer dizer que você vai levar por baixo? Não, 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 não. Ele vai trazer por aqui. Aí ele vai simplesmente ficar depositando. Porque parece que ele também é um pouco devagar, certo? Legal que nós podemos expandir isso aqui. Então aqui nós podemos pegar assim. Eu sei, eu sei. É bastante, eu sei. Mas não tem problema. Então não dá pra ser aqui. Isso aqui. Ah, também não dá pra ser. Então vamos fazer diferente. Aqui, aqui. Pronto. Ótimo. Certo. Isso é música, tá, gente? Isso é música, cara. Esse tipo de música é incrível. Eu adoro esse tipo de música. Aí aqui, obviamente, nós vamos juntar... Em 3 e depois, em 2 e depois em 1. Então esse aqui tem que ser aqui. É, ele é bem devagar, viu? Ele é bem devagar. Aí é o seguinte. É como eu havia dito. O legal que eu achei dele é que ele não tem preço. O seu objeto é flipar plain side. Flipar plain side. Tá certo, né? Bom, beleza. Agora estamos entregando aí uma coloração diferente. É, ali na Steam citou que é um mapa infinito. Ok, né? Quem sou eu? Realmente. Realmente. Opa, vocês estão vendo isso aqui? Opa, então quer dizer que nós conseguimos... Aqui! Achamos. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Aqui. Então, vamos lá. Eu acho que só isso aqui tá bom, mas... Vamos fazer o seguinte. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Então, nós vamos fazer assim. Aí, nós vamos fazer assim. Aí, nós vamos fazer assim. Porque tem tudo a ver isso aqui que eu fiz, né? Três, seis, oito. Só deixa eu ver uma coisa. São... É um K, né? O legal é que ele é expansivo. Aqui, ó. Viu? É, meu amigo. Meu amigo. Esse aqui vai... Não. Ah! Ah, aê! Podemos copiar. Ah, aê! Agora podemos copiar. Ótimo. 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 Da onde você tá vendo... Eita. Agora que podemos copiar ficou mais fácil, né, gente? Pera. Ah, o bom é que ele permite que você consiga identificar aqui. Por esses... Por esse grid. Mais ou menos aonde você precisa levar as coisas. Pronto. Tá aí. Interessante. Porque você vai conseguir... Você conseguirá fazer... Inúmeras, inúmeras, inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Provavelmente mais pra cá deve ter formas avançadas. Não, então por enquanto tem RGB. Muito provavelmente você vai misturar essas cores. Pra formar outras, né? Por exemplo, sei lá. Azul com verde. Forma... É laranja? Não. Não é laranja. É roxo? Eu não lembro. Faz muito tempo. Mas enfim. Né? Então você não vai precisar construir perto da base. Realmente. Mas é legal, cara. Legal. Bem legal mesmo. Tem 29K. O que nós precisamos fazer aqui? Esse aqui precisa de 15K. Da roxa. Da rosa, né? Whatever. Pra fazer a velocidade mais 6. Então, essa aqui, ela precisa de rosa. A rosa... Cara, eu acho que é misturando as cores. Você vai misturar vermelho com verde, por exemplo. Né? Ou vermelho com azul. Então... Então, assim... Essa velocidade agora, nós não temos o que fazer. Mas essa extração nível aqui, nível 2, está sendo feita. Essa aqui está chegando agora. É a mistura de cores e pinturas. Tá. Então precisa da metade daquele. Então metade daquele. Vamos pegar um pouco mais longe. Daqui de cima. E ele precisa de azul. Tá. Então vamos lá. 8, 10. Tá aí. Certo. Realmente, eu gostei muito. Aqui tem 8, 10. Perfeito. 10 irão se transformar em 20 nos cortadores. E esse aqui vai ser diferente. Correto. É a parte direita. Ok. Ok. Infelizmente, eu terei que jogar essa parte. Bom, na verdade, não, né? Nova melhoria disponível. Por quê? Marcadores. Clica o botão esquerdo do mouse para colocar o marcador. Ah, interessante. Opa. Corte, rotação e empilhamento. Vamos ver? Ó. Corte, rotação e empilhamento. Agora está indo mais rápido. E agora ele está mandando mais rápido também. Aê. Provavelmente aqui, ele não ficará mais em espera. Apesar que ele corta e, é, reparte duas vezes, né? Então, opa, nível 7. Se desbloqueou uma variante do rotacionador, permitirá no sentido anti-horário para construí-lo. Ok. Então, tem a extração e, então, tem a extração. Então, tem a extração e esse aqui que está fazendo de novo. Precisamos de mais daquele ali dos quadradinhos. Espera aí. Espera aí. Nós não fizemos do quadrado? Ah, nós não fizemos a parte do quadrado que divide a metade. Ah, interessante. Bom, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aqui não tem o que fazer, cara. Aqui não tem o que fazer. Ah, certo. Então. Oh, meu Deus. Calma aí. Aqui ele sai 4. Nós temos 6 aqui. Então. Ah, dá para fazer lá por cima, né? Então, dá para fazer isso aqui. Sim. Nem precisa. Pode ser feito assim, ó. Isso. Aí, aqui a gente pode usar um cheat. Pronto. Ótimo. Aí, é o seguinte. Esse aqui é o que precisa ser pintado, certo? E nós vamos pintar aquele lá também, tá? Então, aqui nós temos 5 lanes e aqui também nós temos 5 lanes. É, eles não precisam necessariamente saírem em 4 lanes. Eles podem sair em 2 e aqui também. Pronto. Tá aí. Saírem em 2 lanes ali também. Em 5. Eu vou... Eu vou... Eu farei isso aqui por 5 também. Aí é o seguinte. Esse aqui é outra parte. Ah, mas esse aqui é só um lado. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou fazer um por 1 mesmo. Aí é o seguinte. Pronto. Perfeito. Eu acho até melhor ser assim. Depois do Factory eu aprendi a fazer algumas coisas que realmente elas vão ajudar bastante a gente. Aí aqui nós vamos juntar em 2 novamente pra sair em 6. Não. Certo. Ok. Aí nós vamos fazer aquele padrão que eu fiz ali embaixo. Esse padrão é o C, né? Como é que era? Ctrl... Não desbloqueado ainda. Ah, que isso. Ah, eu pensei que como ele permitia eu copiar e já tinha desbloqueado. Ah, que isso. Sacanagem. Cara, fazer isso ouvindo o Smooth Jazz é ótimo. Ah, mas tem um problema. Então eu não vou conseguir pegar esse azul aqui. Ah, vou pegar esse aqui. Não. 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 Mas já uma nova melhoria. Agora ele vai extrair mais rápido, hein? Vamos ver. É, precisamos da velocidade de esteira. É bom, deixa aí extraindo. O recurso tá parado mesmo. Então, extração mais rápida, certo? Aí nós vamos fazer aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Perfeito. Aí você vai entrar por aqui. Pena que a música repete bastante, né? Eu espero que ele adicione mais músicas. Seja lá se for ele que esteja fazendo a composição ou não. Ok. Quase não deu, hein? Aí, aqui. A mesma coisa. Onde está o centro disso aqui? Pronto. Isso é só uma parte. Isso é só um lado. Ah, não. Ele entra do outro. Eu não consigo inverter ele. Ah, que chato, cara. Eu não consigo inverter. Tenho rotação, mas não tenho. Assim, na verdade, não é difícil isso aqui, tá? Só que nós vamos pegar de cima. É, cut. Não, é, del. Espera. Espera. Aqui, certo. Perfeito. Aí, novamente. Aí, agora sim, nós vamos fazer. Espera aí. Aqui. Oh, meu Deus. Shift. Aqui, aqui. Perfeito. Aí, vamos lá. Claro que, assim, muito, 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 provavelmente, tem muitas e mais, duzentas e setenta formas mais, como é que eu posso dizer? Eficientes de se fazer isso, tá? Não é novidade, tá? Eu sei, eu sei. Bom, é que tem, muito provavelmente, eu sei que vocês querem ajudar e tal, mas é que provavelmente vai ter gente falando assim, Ah, faz assim, esse, assim. Então, eu sei que tem formas que serão melhores de fazer isso, tá? Mas, por enquanto, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, tá bom? Aí, nós vamos aprender, tá? A extração, nós não precisamos muito fazer isso. Essa cor aqui, ó, nós não conseguimos fazê-la no momento. Vamos ter que fazer essa aqui, que nós não colocamos ela pra fazer. Depois, eu vou, eu vou tirar vantagem do mapa inteiro e vou fazer uma extração ridícula de todos os minérios, a, todas as formas, né? Quando liberar realmente tudo, copy and paste, aí será muito mais, muito mais fácil, tá? Mas, por enquanto, é isso aqui. Aí, de novo, nós vamos unir isso aqui em, elas vêm de dez. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Opa, são só cinco, né? Ah, não, tem que ser um pouco mais longe. Então, esse aqui seria o centro? Eu vou construir aqui, ó, pronto. Certo. Opa, começa daqui. Isso. Cara, realmente a simplicidade do jogo me chamou atenção, tá? Realmente a simplicidade do jogo me chamou muita atenção. Ali, separem três? Então, ficará em três aqui. Aí, aqui, eu terei que trazer o azul dali. É, não que ele precise de blocos azuis, vai, já tá aqui mesmo, né? Aí, qualquer coisa, nós só substituímos as cores. O que eu achei legal também é que ele é um jogo mais casual. Não tem todo aquele negócio de, olha, você precisa de fazer isso pra fazer aquilo. Realmente, isso faz muita diferença, tá, gente? Porque, por exemplo, a primeira coisa que eu percebi foi o quê? Ah, vamos construir, pegar todos os nossos materiais, certo? E aí, vamos avançando pra construir coisas mais avançadas. Não, não. Então, basicamente, você pode construir livremente da maneira que você quiser, né? Ainda não farei construções megalomaníacas, mas vamos lá, né? E, cara, eu achei isso realmente muito legal. Pra não ficar tão torto assim, né? Não, pra cá, aí você vem pra cá e você vai reto. Isso. Aí você vai pra cá, você vai pra cá e você vai pra cá. Não vai ficar tão torto assim, né? Com certeza haverão formas melhores de se fazer isso, tá? Haverá formas e haverão formas também melhores de se fazer isso. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, como eu havia dito. Eu já tentei baixar a música bastante, tá? Pra não incomodar muito. E também, não é que não incomoda, né? Mas é que ela é repetitiva. Ela é repetitiva. Eita, virou o tempo. Eu acho que não é assim, não, mas tudo bem. Opa, é o R. Aí, Shift. Aí, rapaz. Beleza. Ótimo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Perfeito. Aqui, aqui, aqui e aqui. É, esse layoutzinho aqui já ficou bem legal, tá? É, eu quero que vocês, por favor, se vocês puderem, deixem nos comentários o que vocês estão achando da série. E se vocês puderem comprar o jogo que, claro, se vocês gostarem, obviamente. É, fale também pra mim. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando e tal. Ótimo, agora nós temos duas áreas. Certo. É o pior que eu não posso fazer aqui, né? Eu não posso construir nesse tamanho do mapa. Assim, eu não estou acostumado a trabalhar com tamanhos ilimitados, tá? Então, a ideia de você simplesmente pegar e usar tudo isso aqui da maneira que você quiser, é um pouco nova para mim. Olha, eu não acho que você vai pintar a tempo, então. É, eu não acho que ele vai pintar a tempo, então eu acho que ele consegue fazer essas duas lanes de maneira em que as duas consigam se conversar. Chegando essa parte aqui, essa aqui, ela vai começar a esvaziar. Aqui já esvaziou, né? Ó, mais ou menos agora, viu? Isso, agora essa aqui vai começar a andar mais. Pronto, tá ótimo. É isso aí. É, preciso fazer os dois lados do quadrado, assim que nem também a cada parte dele separada, né? Então, vamos fazer uma fábrica gigantesca dessa borega aqui? Então, dois, 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 sobe pra cá, aqui, 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 pronto. Então. Não. Ah, só pra ficar igual, vai. Eu diria que até esse jogo, ele é ótimo para você começar a aprender algumas coisas. Conceito de automatização, de uma coisa precisa de outra. Esse aqui é um jogo bem educativo até. Ele realmente é um jogo bem educativo. Não. Eu esqueci, desculpa. Eu já estou entregando o quadrado ali. Aqui eu preciso entregar o cortado. O problema é o cortado. Bom, eu vou entregar de 12, de 6 em 6. Aqui eu entregaria de 10 em 10. É, maior do que deveria. Eu gostaria que os brasileiros, assim, um pouco mais que a massa dos brasileiros, ouvissem uma música um pouco mais decente, sabe? Claro que decente é uma coisa um pouco mais relativa, né? Mas, mesmo assim, cara, é complicado. É complicado. Ah, mas por que, Fox? Cara, esse tipo de música, ela tem um estudo, ela tem uma construção, ela tem uma teoria por trás dela, que ela é muito boa. Eu toco jazz, eu sou pianista, tal. Cara, assim, a qualidade da música, ela é outra coisa. Ela quer dizer outra coisa. Assim, infelizmente, ela não é música para as massas, né? Ela não é música para as massas. Nós temos ciência disso. Mas, é um outro mundo. É um outro mundo. O que vocês estão ouvindo aqui, ele tem um estilo que, cara, é muito legal. Muito legal. E você aprender isso é completamente diferente. Cara, é muito legal. Bom, está entregando isso. Por enquanto, tem só esses quatro upgrades aqui. Mas, eu acho que mais para frente vai liberar. Nossa, 20k colorido. Meu Deus. Misturando cores. E, realmente, né? Precisamos melhorar a velocidade da esteira. Misturando cores, a nossa prioridade será o círculo rosa. Ah, Fox, você já pode começar a fazer aquelas construções gigantes. Então, deixa primeiro nós termos o... Eu vi como isso aqui pode ficar. É uma coisa animal, tá? Tem umas misturas aí que você vê assim que... Caramba! Né? Mas, bem legal. Mas, assim, vamos... Vamos lá. O que nós podemos fazer aqui é, por exemplo, ó... Ah, mas... Ah, eu entendi o que o jogo quer fazer. Eu entendi o que o jogo quer fazer. Ele não quer que... Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui... Isso aqui é raro. Porque, se você for ver, avançando mais para cá... Olha só como é que ele fica. Ele fica mais difícil você ter uma forma... É normal. Né? Então, por exemplo, eu quero construir uma enorme fábrica de círculos. Né? Não posso. Por quê? Eu não encontro uma forma aqui. Se eu encontrar uma forma quadrada, uma forma de círculos... Beleza. Mas eu não encontro. Aí eu construiria, tipo, tudo isso aqui. Uma fábrica gigante para levar para lá. Não tem problema. Só que aí não dá. Aqui nós teríamos que montar a forma. É o que vamos fazer. Olha aqui, ó. Isso aqui já é difícil. Engraçado. Parece que os chunks estão aumentando, cara. Como é que é? Nossa! Essa aqui é nova também. Ah, não. Essa aqui é a parte da estrelinha. Aí, não. Então eu pensei que eu tinha encontrado uma nova. Não, não. É, eu encontrei uma nova sim. Aqui. Essa aqui é nova. Essa aqui não tem em nenhum lugar. Cara, interessante, ó. Cara, parabéns aí, viu? Parabéns aí. Eu não preciso colocar marcadores por enquanto. Tá tranquilo? Não tá tão grande assim, não. A nossa maior produção são de círculos. Entregue estoque. Cara, bem legal. Esse aqui vai liberar a mistura da cores, ok? Hopkey? Sei lá. 40.900. É porque, na verdade, já... Sim, né? Ah, qual que tá a marca? Aqui, beleza. Aí, o quadrado. Ótimo. E a parte de baixo. Perfeito. Ah, tá. Já já vai se completar. É porque ele tá entrando os dois, né? Não só um dele. Beleza. Misturando cores. Foi. Então, aqui... É isso mesmo. Você mistura vermelho, verde e amarelo. Vermelho, azul da roxo. Azul, verde da laranja. Uma mistura aditiva com essa construção. Tá. Aqui nós temos que entregar o círculo rosa. Bom, círculo rosa. Cara, eu até poderia colocar mais de uma lane aqui pra entregar, mas por enquanto... Deixa assim. Corte, rotação e empilhamento. Ah, agora eles vão cortar bem mais rápido. É, o correto é fazer assim. Não! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, tá certo. Ah, não, não, não. Não é, não. Não é, não é. É, é, não é. Não sei. Deixa que... É que uma é de cima, outra é de baixo, né? É, deixa assim. Melhor. Ele vai entrando igualzinho. Tá. Então, vamos lá. Esse aqui é o misturador de cores. Mistura duas cores usando mistura aditiva. Ok. Então, aqui tá muito perto ainda. Precisamos de 1.4K. Esse aqui precisa de 15K. Ainda tá perto ainda. Tá perto ainda, tá perto ainda. Calma. Aqui, você! Lustere, cabrana. Bom, primeiro vamos ver como isso aqui funciona. Eu acho que pra fazer roxo você tem que misturar essas duas. Então, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Cores ativas. Ó, quem diria, não. Então, beleza. Bom. O misturador é 4 pontos itens por segundo. O nosso extrator tá 1.6. 4, beleza. Copia aqui. 4, 4. Ok. É... Aqui ele... Nós estamos com 8. Ele conseguiria misturar 24. Tá. O problema é que é o seguinte. Esse misturador aqui, ele vai ser chatinho. Esse misturador, ele será chatinho. Porque ele tem que entrar duas cores. Apesar que... Apesar que eu acho que não. Porque é o seguinte. Lembra que nós fizemos lá? Então, por exemplo. Ah, claro. Mas aí as cores devem vir... Bom, eu não preciso fazer aqui, né? Eu posso fazer uma perto da outra. Pronto. Então, aí aqui é o seguinte. Esse aqui é o misturador. Será que dá pra fazer na mesma linha? Então, mas na mesma linha ela fica zoada. Então, ela tem que ser... Eu gostaria de fazer aqui, ó. Aí será mais ou menos a mesma coisa. O que dá pra fazer também é isso aqui, ó. Aí é outra saída. Porque aqui dá pra fazer isso aqui, ó. É a mesma... O mesmo padrão que eu fiz ali, né? Viu? É o mesmo padrão. Aí ele fica legal. Aí ele fica legal. É, vai ter que ser assim mesmo. O bolinha tá ali, né? O azul e vermelho mais próximo, né? Então, vamos lá. Tá. Tá. Então eu quero que você venha pra cá e pra cá Perfeito Aí você vai sair pra lá Certo? Alguém se inscreveu? Muito obrigado Seja lá quem for Certo Aí você ficará pra cá E você ficará pra cá Então são quatro de espaços, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É, eu acho que o jogo tem o quê? Três músicas? É, com certeza eu vou ter que Eu terei que Que colocar uma playlist aí que senão vai ficar um pouquinho repetitivo Eu não ligo Eu não ligo Mas se eu tô pagando pelo serviço de ter as minhas músicas, né? De poder colocar playlists Sim, eu pago Não é simplesmente gratuito Ah, aqui eu vou deixar no padrão Não preciso fazer, mas eu vou deixar no padrão Beleza? Certo Aí aqui ele está saindo as cores As cores provavelmente serão produzidas mais rápido Ah, não, não, não Eu preciso produzir mais Ele vai ficar uma fábrica grande Mas é isso aí É isso aí Tá? Eu vou fazer então, pelo menos aqui Mais quatro Faremos mais quatro Um, dois aqui Eu poderia dar uma volta aqui Mas eu não farei isso também Cara, gostei Gostei Ficou um layout Ficou um layout bom, vai Ficou um layout bom Bom, ficou legal Ficou legal Ficou legal Legal esse tipo de jogo Eu adoro esse tipo de jogo É muito legal O que eu não gosto muito é ser forçado a jogar isso, né? Por exemplo Tem muita gente que queria Calma Calma Entendo o que eu vou dizer primeiro Tem muita gente que queria muito Que eu trouxesse Minha, minha, minha Então eu ficava Sabe? Numa Meu Deus do céu Preciso trazer Meu Deus do céu Preciso trazer Isso me tirou a atenção De coisas importantes Né? Então assim Tem coisas que eu deixei de aprender rápido Por causa disso Então Para mim Tem que ser uma coisa um pouco mais natural Então assim Ah Você está animado para jogar o jogo? Então vamos jogar o jogo Porque senão, gente Eu me torno uma pessoa Eu sou artificial Eu me torno uma pessoa Eu não sou mais Essa pessoa Que eu costumo ser Aí Aí não dá, né? Aí não dá Eu prefiro não ser Esse Eu prefiro não ser Isso aí Uma pergunta Por que dica? Ah não Só saiu uma Perdão É, aqui eu estou usando Muito espaço Desnecessário Mas quer saber? Eu posso Fazer o que, né? Aí é aqui Provavelmente aqui Pronto É, dá para condensar isso aqui E dá para melhorar Relaxa 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 Aí aqui Nós temos que fazer Aquela fábrica Aqui E agora é o mesmo padrão É, quando liberar O copiar e colar Será bem mais rápido E aliás Ele vai liberar o que? Copiar e colar Balanceador compacto Balanceador compacto Ah, ele entra Um, sai dois Ou isso e aquilo Hum, interessante Interessante É, o jogo tem duas buscas Mas tudo bem Não tem problema Cadê? Aqui Então a nossa fábrica de tinta Está um pouquinho grande Mas, ah Tinha aqui Oh meu Deus Ok Bom, então Vocês Vocês não Você Virar daqui É, gente Eu creio também Que não precise Fazer duas saídas Aqui Ah, olha só Para sair por baixo Ele tem que chegar Pela Esquerda A cor Ah, mas Sinceramente Isso não tem problema Pronto Está aí Então São espaços De três Né É É Aqui nós Temos oito Então Não tem sentido Nenhum Fazer isso Aqui Aqui são oito Aqui tem cinco Certo Perfeito Então vamos lá Realmente Depois do copiar e colar As coisas vão ficar Muito mais rápidas Eu até entendo Por que ele bloqueou O copiar e colar Tá, gente É Porque é o seguinte Imagina que nós fizemos É Uma fábrica legal Aqui Certo Aí vamos repetir isso Para as mesmas coisas Então Tirando você Misturar Algumas Formas O copiar e colar Basicamente Acaba com o jogo Basicamente Acaba com o jogo Ah, é só fazer Essa forma aqui Ah, é só pegar Uma outra diferente Tá bom, então Ctrl-C Aqui Ctrl-V Aqui Ah, quero expandir Então beleza Ctrl-C aqui Aqui Pega essa parte Aqui Ctrl-C Papá Pronto Acabou Então você demora Dois, três minutos Para um negócio Que você tem que pensar Como que você tem que fazer Primeiro Então eu entendo Que o copiar e colar Esteja realmente É Realmente Travado O porquê dele Dele estar travado É Só errei muito ali Peraí Primeiro que você é Para cá Você é Para cá Ótimo Vai dar certinho Você é Para cá Você é Para cá E você Agora São oito Então Um, dois, três Quatro É Eu só errei O lado Na verdade Ainda bem Que isso é Extremamente Fácil De corrigir Cara Dá um Trabalhinho Mas assim É o Trabalhinho No começo Gente É o Trabalho No começo Pronto Aí Aqui É só fazer Assim 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 Você não deveria ficar na minha frente Mas tudo bem Então 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 Nosso Hub Terá que Basicamente Trazer Tudo Para cá Ele Ele está Melhorando o jogo É É E eu Espero que ele Mude Orientação Do mapa Porque como o mapa é muito grande Cara Então Você tem que ficar dando zoom Para ver aonde você está Isso e aquilo É complicado um pouquinho Para um jogo Dessa Magnitude Ah Mas você está Criticando Não Gente Não Estou 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 comentando Tem gente que acha que tudo Que uma opinião É uma É uma Crítica Não tem nada a ver Mistura de cores E pintura Está aqui Velocidade de 1 para 3x Eita Fera Ah É aqui É um catavento Basicamente Eita Ok Aí temos que pintar Esse aqui Ok Ele está fazendo O rosa Ele Ué Não vai trazer não Ah Que isso Acontece né Mas olha Eu Devo Devo É Reforçar Aqui Cara Que jogo legal Cara É um É um ponto Cara Ele é simples Né De novo Não que o ponto E ou seja Algo Meu Deus Ruim Isso aqui Não 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 Mas ele é Basicamente O jogo De browser Cara Ele é jogo De browser Tá Aqui Agora Aqui Agora Ele já Deveria Ele já Deveria Ter duas Lens Ótimo Ótimo Está entregando Bastante 48k No estoque Não passa De 400 Por minuto Até porque Assim Eu vou me limitar A uma Lene só Tá gente É O próximo Mais Simples De se conseguir É a extração Mas cara Foi mal A extração A extração Aliás A extração Eu nem acho Que nós precisemos Fazer Agora Ela está Muito Rápida Não Nós Vamos Fazer Mas Agora 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 Eu acho Necessário Agora Diz aí Deixa eu ver Uma coisa Vamos acelerar Um pouco Que que é isso Aqui Ah tá Agora Vai chegar Um pouquinho Mais rápido E Obviamente Aqui Ele ficou Com Ficou Com Espaço Aqui Ela leva 8 itens Por segundo O que Dá Um Total Dez Oitenta 480 Por segundo Então 480 Itens Por segundo É o máximo Aqui 480 Por aí Vai Outro Ó É É melhor Né Até que Estamos fazendo Muitas formas Ó Já está Quase Concluído Nível Nove Eu vou Me guiando Por aqui Primeiro Eu posso Me adiantar Eu posso Mas de novo Eu quero fazer Pela Velocidade De esteira Tá Aliás Esse 4x Pra 6x Ele é Duas vezes 4x Ou ele passa De 4 para 6 O multiplicador Então no caso Em números reais Da esteira Ele passaria Pra 12 itens Por segundo Certo E não Sei lá 16 itens Por segundo Provavelmente Isso Nível Nove Você desbloqueou Uma variante Compacta Do balanceador Ele aceita Duas entradas E uma E as mesclas Em uma É interessante Esse aqui Empilhador Bom Agora Variações Então É É Com certeza Dá pra usar Algumas coisas Mas O exemplo Prático Dela É Meio Complicado Se nós Fossemos Pegar daqui Ela Saíria Em uma lane É Então No caso Aqui Por exemplo Ele Seria Aqui E você Aqui É Ele Seria Assim É Não é Ruim Mas Por enquanto Pra nós Tá Tranquilo É Eu só quero Desbloquear Isso aqui Né Bom O próximo Passo É Esse Aqui Né Cyan Cyan Que é O Az O É ciano Né Azul claro Bom Pra fazer o azul claro Deixa eu ver uma coisa É a missão aqui Né Pra fazer o azul claro Provavelmente Azul Com verde Não é Né Cadê Vamos pegar o azul e verde Aqui Eu não acho que seja Um azul e verde É Quatro Isso Então Quatro Beleza Usando o hotkey Tá Ah É isso Tá Tá bom Então Assim Eu vou falar A outra aqui Eu vou falar Qual a única Coisa meio chata Não é meio chata Mas assim De novo Como que você faz Para não Você não terminar o jogo rápido Você impõe Algumas limitações Então de novo Eu tenho que repetir Uma fábrica Desse tamanho Pra poder fazer Tudo isso Pra poder Ter esse output Ou seja Essa saída Então Para 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 eu Não simplesmente Pegar e copiar Tudo isso aqui E já ter a forma Então eu vou Limitar O ctrl c E o ctrl v Entendeu Agora Mais ou menos Como que é A limitação O legal é que Aqui dá pra fazer Mais com menos Né Por exemplo Olha só Eu não preciso mais Dessa fábrica Porque aqui Eu posso cortar Esses Seis Pela metade E aqui E nesses Eu posso Deixa eu ver Uma coisa Não é o cortador É o Isso Aí ele vai Girar Ah não Mas aqui Tanto faz Deixa eu ver Uma coisa Cadê 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 Tanto faz Tanto faz Tanto faz Isso é mais pra frente Mais pra frente Isso vai fazer Diferença Mas enfim Então vamos lá Vamos repetir Essa fábrica É um pouco chato Mas tem que ser Repetida É um pouco chato É um pouco chato Normal É um, dois, três, quatro Então aqui eu fiz Dez Dez é mais Que o suficiente Mas como nós temos Que entregar aqui 20k Então terá que ser Feito isso mesmo Então eu não preciso Fazer isso aqui Onde eu tenho Outra daquela forma Ah poderia ser Aqui perto Eu já faço Duas fábricas Grandes aqui É não tem Tem uma pra baixo Ah bom Vamos usar aqui Então mistura Essas aqui E pega o dali Tá É Certo Pra cá Pra cá Tá Faz com seis Pra ficar certinho Eu não preciso Ocupar tanto espaço Assim Pronto Pronto É Aqui Eu poderia Eu poderia Usar as novas Mas É Besteira Gente É besteira 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 Bom Aqui então Já começa Certo Ah Mas peraí 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 Ele tem que Ele provavelmente Terá que dar a volta Porque ele tem que começar Da esquerda Ah não Então tá de boa Não Ah não Tem É isso aí Se ele tem que começar Da esquerda Então nós temos que produzir Isso aqui Aqui Aí nós vamos fazer Então vamos lá Então você virar Pra cá Você virar Pra cá Certo Eu posso construir Pra cima Posso Devo Devo olhar Não 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 É 1,2,3,6,7,8 É Deixa eu ver uma coisa Não Tá sendo produzido demais 8 tá ótimo Então ele vai passar Muito do que deveria Certo Aí nós vamos Pra cá É O espaço Não é o problema Mas o desenvolvedor Também Ele pensou bem Viu Ele pensou bem Ele Não foi só assim Ah é só pegar uma forma Longe pra caramba E fazer uma extrema Fábrica Fábrica com ela Não Ele pensou bem Ele pensou bem Bom Isso também impõe Algumas coisas Né Mas tudo bem Aqui você pode pensar Em fazer fábricas Pequenas Né E você também pode pensar Em fazer fábricas grandes Provavelmente nós teremos Algumas categorias De fábricas Né As compactas As gigantescas Tudo depende Tudo depende Peraí Esse aqui é logo abaixo Não é aqui Isso E esse aqui é aqui Ótimo Agora o seguinte São oito Certo Opa Ó Ok Ok Aí Rapaz Aqui Certo Aí as formas Virão de cima Pô Você não precisa De tudo isso De espaço Meu amigo As formas Virão de cima É Dá para mesclar Dá para mesclar Elas Para cá Pronto Fica assim Aí nós vamos Fazer assim Pronto Aí nós vamos Pintar Aqui Três Quatro Oito Vamos lá Ainda bem que encontrei Rápido um layout Para isso Senão ia demorar Um pouquinho mais Obviamente De novo Tem diversos Layouts Mas Mas espera aí Esse aqui Ele é um unificador Ah Ele manda em uma direção Ele não manda nas duas Então ele é útil De uma certa maneira Não de Da maneira que nós Basicamente Estamos usando aqui Posso fazer isso aqui? Ajuda Ajuda bastante E você Eu posso fazer assim? É que aí é só apagar De um em um Apagar nos verdinhos Por exemplo Aí aqui Como nós Temos Três Cinco Dez Aí nós Fazemos assim Certo? É claro Que Ah Espera aí Pequenino Problemito Espera aí Que eu ainda Não fiz Outra coisa Aqui São dez Né? Hum Aqui vai Vai dar bom Opa É Vai Ficar uma Titica Isso aqui Mas tudo bem Fox Tem para Android Não sei Verifica depois Ah Fox Mas isso aqui Tudo é desnecessário Eu sei Depois a gente Constrói melhor Quando tiver o Ctrl C Ctrl V Aí nós vamos Pensar em Em coisas Melhores Por enquanto As coisas aqui Dariam um pouquinho De trabalho a mais Para serem construídas Foi legal até Certo Beleza Ô fera Eu ainda acho Que as esteiras Poderiam se Se misturar Mas tudo bem É só My opinion Que isso Cara Pronto Então Ele Deveria Permitir Que eu Fizesse Isso Mais ou menos É gente Barulho de caminhão Aqui está difícil Hoje Com certeza Nós vamos ter que melhorar Isso aqui Depois Porque as Entradas Do Core Já estão Basicamente Esgotadas Aí Beleza Esteiras Distribuidores E túneis 4 para x Isso aqui Tem que ser Muito bom Viu 7.9 7.9 Quanto Quanto por minuto Nós estamos fazendo 420 por minuto Precisamos De mais Eita Então vai demorar Mais ou menos Mais uns 20 minutos Eu não estou Com esse tempo Pessoal Então beleza Eu vou deixar Esse vídeo Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Tá Então dúvidas Críticas Sugestões Curtir Compartilhada A inscrição O canal Fica a cargo De vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima